Voltamos em definitivo, bonito Morumbi, bonito Morumbi para Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras já está em campo, você vai ver agora, o Palmeiras já está em campo, o time do Palmeiras já entrou em campo e está aí na fase final do aquecimento, Felipe Scolari. O Palmeiras vem a campo assim, Marcos é o goleiro número 12, Arcio lateral direito número 2, zagueiro de área pela direita, Júnior Baiano número 3, pela esquerda, Kleber número 4, o lateral esquerdo, Rubens Júnior número 21, Galeano no meio campo 25, Cesar Sampaio capitão número 8, Alex com a número 10, Inho com a número 11, na frente Paulo Nunes com a número 7, Oséias com a número 9, o técnico é Luiz Felipe Scolari, tiro do Corinthians. O Corinthians vem a campo com o goleiro Ney número 1, Índio número 13, Gamarra número 4, o capitão Nenê número 3 e Silvinho número meia dúzia, no meio campo Vampeta número 5, Amaral número 14, Marcelinho número 7, Ricardinho número 20, Edilson número 10 e Fernando Baiano com a número 9, o técnico Oswaldo de Oliveira. Ex-diretor aqui do São Paulo. Enquanto isso a gente aproveita para ouvir o técnico do Palmeiras, o Luiz Felipe. Felipão, durante a semana muito se falou em que o Corinthians estaria em crise, então você acha que isso pode ser algo que poderia vir a prejudicar o Palmeiras, toda essa onda em torno do Corinthians que se criou, a sua ver? Bom, eu vejo que existe, e colocando um favoritismo, se dá um peso maior aos atletas do Palmeiras quando o jogo é igual para as duas equipes. Está melhor da Silvizite? Bem, eu estou bem, eu disse que ele está bem e vou trabalhar bastante. Aí autoriza Paulo César Oliveira, lamentável sobre todos os aspectos, o Manuel Poço, figura tradição. E aí o Brasil vai conhecer o seu representante nas semifinais da Libertadores, Ricardinho mete na frente, Júnior Baiano apenas faz a cobertura, para a saída do goleiro Marcos, a primeira defesa. Paulo Nunes, bem aberto pela direita, hein? Ricardinho, Marcelinho, toca, toca errado, Zinho recebe, botou na frente, Alex, Paulo Nunes, antes dele, saiu bem para fazer a defesa. Jogando aqui pela direita, seguiu ali o Osvaldo, aí o Paulo Nunes quer ir lá para o meio, o Filipão vai à loucura, aquele na ponta. Aí o Alex, passou o Zéias, pé esquerdo, vai bater, insistiu, tocou para Paulo Nunes, pegou mal, pegou por baixo da bola. O lance para você. A riqueza de detalhes que acaba fazendo o espetáculo, que acaba melhorando o espetáculo, mostrando de forma melhor o espetáculo para você. Arce foi para a cobrança, lá na esquerda. Vem bola na área do Corinthians, fechado o toque de cabeça, me olha o gol. Gol! Gol! É do Palmeiras! O Zéias, aos 19h30 deste primeiro tempo, na cobrança de falta do Arce, o desvio de cabeça do Galeano, a defesa do Ney. O Zéias deu um tapa na bola, saiu para o abraço, bota o Verdão à frente. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians, aí a defesa do Ney. O Zéias, no toque de cabeça do Galeano, a defesa do Ney. Aí a coreografia do Zéias, do Júnior Baiano, do Paulo Nunes, faz a festa, o time do Palmeiras. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Agora passamos dos 20 minutos deste primeiro tempo, o jogo vai pegar fogo. Lá vem o Corinthians, lá vem para cima. Está Corinthians e Palmeiras aqui mesmo, no Murubi, no esporte espetacular deste domingo. Você vai ter tudo deste jogo que está vendo agora e tudo sobre o outro jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira. O esporte espetacular que também vai ter a moto velocidade em terceira etapa do Mundial. Lá vem o Corinthians, a bola batida, Marcos caiu, foi atrás dela. Gamarra, ele quem recebe. Faz a jogada com Edilson, Gamarra foi para frente, o Corinthians inteiro vai para frente. O Corinthians sente que o momento pode ser bom. Olha a tabela, Edilson botou na frente e fez a fita, ficou no chão, ainda não houve nada. Se atrapalha a defesa do Palmeiras, César Sampaio domina. Amaral chega, faz o corte, Ricardinho, pressão do Corinthians. 1 a 0, Palmeiras. Aí Edilson de Longo, que é o tormento pela defesa do Palmeiras, Ricardinho. Fez a fita, bateu de pé direito, o Fernando Baiano tenta, saiu o goleiro. Chegou no lance o Júnior Baiano. E ele tomou a pancada por trás, se irritou, rolou o corpo para pegar o Fernando Baiano, que estava deitado ali. Olha o lance, vamos ver. Aí vem Silvinho. Ricardinho partiu. Silvinho, toca para o meio. Vampeta. Marcelinho, quem recebe índio, vai passar lá na direita. Ainda Marcelinho vai bater para o gol, pé direito, bateu para o gol. O Marcos caiu esquisito. A bola fez uma curva. Ela veio como uma cobra serpenteando ali. O Marcos caiu, mudou a mão. Ele vinha para a esquerda, mudou para a direita e fez a defesa. Olha só. Olha o que a bola faz. Ela vai para lá, vem para cá. Aí 42 minutos e 30. Lançamento para o Zéias. Tocou de cabeça. Paulo Nunes. Aí ele é perigoso. Passa, não é muito a dele. O Juiz manda seguir. Deixou correr. Amaralzinho trabalha. Marcelinho recebe. Edilson pede no meio. Partiu na vertical. Botou na frente. Para Ricardinho. Bateu para o gol. Foi no pé do goleiro na trave. Olha a chance do Corinthians. Marcos de novo. Fernando Baiano. Insiste Edilson. Marcos salvou o Palmeiras duas vezes. Que jogo, amigo. Duas defesas do Marcos. Você vê aí a primeira. A segunda. Depois não deu para o Fernando Baiano. Pressão do Corinthians. Olha lá os jogadores do Corinthians em pé por ali. Tabela corintiana. Girou bonito. O Marcelinho bateu para o Globo. Marcos de novo. Vai virando um grande nome do primeiro tempo, Falcão. É, e é uma jogada maravilhosa do Marcelinho. Fez que tocou a bola para o companheiro que tinha tocado para ele. Virou, olhou o goleiro. Tentou meter por fora. Foi muito feliz, mas o goleiro foi muito bem também. Três escanteios para o Palmeiras. Dois para o Corinthians. Vamos para 47. Vai terminar o primeiro tempo. Marcelinho na cobrança. Marcos outra vez. Na cabeçada de Fernando Baiano. E aí, Paulo César Oliveira aponta o centro de campo. Que é para todo mundo respirar um pouco, senão o coração não aguenta, amigo. Põe o do índio. Essa é a torcida do Corinthians gritando. Marcelinho. E calcanhar de novo para o índio. Marcelinho de novo. Edilson Galeano. A sobra de jogada. Vampeta arriscou. Bateu para o gol. Pulou Marcos. Ela passou. Paulo Nunes. Aí o Zinho. Tem o Rubens Júnior. Tenta a escalada sozinho. O Zinho tocou para o Rubens. Olha o cruzamento. Para a área. Passou. Pelo Gamarra. Não achou. O Zéas fechou. Teve tudo para fazer. O segundo gol. Cabeçou para fora. Diante da Venezuela. Em cima do Cerro Porteio. São as quartas de final da Libertadores da América. Aqui o Corinthians vem para cima de novo. Olha a tabela. Surgiu livre. Silvinho. Tem a chance. Perna esquerda. Bateu. Marcos salvou. O desespero do Silvinho. Olha o Fernando Baiano. Toque a enfiada de bola do Edilson. Botou o Silvinho na cara do gol. Ele tocou com consciência. Segura o Palmeiras. Índio no lançamento. Marcos fica no meio do caminho. Júnior Baiano fez o corte. Ainda da Corinthians. Botou na frente. Fernando Baiano. Partiu a bomba. Marcos olhou. Ela passou. Fernando Baiano se desespera. Não conseguiu organizar um contra-ataque em cima do Zinho. Em cima do Alex. Com a entrada do Rogério. Eu acho que o Filipão vai segurar um pouquinho mais o Galheda. Para ser uma espécie de terceiro zagueiro. Para corrigir a marcação. Oswaldo pedindo para o Dinei puxar por trás do Arce. Ou seja, cair lá na esquerda e jogar por trás do Arce. Reservas do Palmeiras. Marcelinho vai para a cobrança. Bateu por baixo. Favoreceu o corte do Galeano. Amaral se atrapalha. Paulo Nunes como ele gosta. No contra-ataque. Tem Silvinho. Partiu Ebaí do outro lado. Tocou para o Rogério. Fechou a chance do segundo gol. Ele bateu. Gol! É do Palmeiras! Quando o maior era a pressão do Corinthians contra-ataque. Paulo Nunes para o Rogério. O Rogério recebe. Espera tranquilo a saída do goleiro Ney. O Ney saiu. Ele dá um tapa na bola e sai para o abraço. No contra-ataque como queria o Palmeiras. Para você torcendo o Palmeiras e se curtir por outro ângulo. Do Paulo Nunes para o Rogério. Esperto goleiro saiu. O Corinthians perdeu uma série de chances. Quando o Palmeiras teve e foi lá com o Rogério e fez. A enfiada de bola para o Dinei. Vai passar Silvinho. Ainda Dinei tenta o cruzamento. Mergulha o gigante. Kleber e corta mais uma. Aí a chance ainda do Corinthians. Edilson bateu. Outra vez. Kleber na marcação. E tome bola para fora. Tome bico do Kleber. Trabalha com o Rubens Júnior. Passou da bola Rubens Júnior. Chegou a Amaral. Contra na frente para Marcelinho. Partiu o Edilson. Lançamento. Agora ele vai na cara do goleiro. Lá vem Júnior Baiano. Bateu para o gol. Marcos pegou. É muito favorável ao Corinthians. O Galeano marcando o Edilson. O jogador de explosão muito rápido. E o Galeano não. O Galeano não é aquele jogador que... Olha o giro. Na trave. Vida em toda a sorte do mundo, Marcos. Um giro fantástico de Fernando Baiano. Olha a bomba. A bola faz a curva. Pega na trave. Pega nas costas do Marcos. E não entra caprichosamente e vai para fora. Ele ainda deu um tapinha na bola. E depois ficou desesperado. E ela passou ali do lado da trave. Marcelinho na cobrança. Aperta o Corinthians. E vai ir ajudando lá atrás. Kleber tira mais uma de cara. Lá atrás Gamarra. O Osvaldo não para de gritar. Filipão também. Aí Silvinho arriscou. Bateu para o gol. O Marcos mergulha. Ela passa o torcedor. Quase arranca os cabelos. Olha a batida do Silvinho como o Marta. Segundo tempo. Dois para o Palmeiras. Oséias e Rogério. Zero para o Corinthians. E o Corinthians já botou na trave. Já perdeu várias chances. Lá vem de novo. Com o Silvinho. Olha o cruzamento. A chance ainda para Edilson. Tentou bater. Bateu pressionado pelo César Sampaio. A alteração tática também serve para parar o jogo. Para fazer a modificação. Dar uma esfriada. Claro. Claro. O Filipão sabe. Sente a pressão do Corinthians. É importante para o Palmeiras. Vai lá. Olha o Marcelinho chegando. Tocou para trás. A bola vai passando. Marcos pega mais uma. Caiu o Marcos para fazer a defesa. O corinthiano parece não acreditar. Ele ficou ali buscando o ar. Parece que lhe faltava ar. Nesse minuto que falta. Nesses dois minutos que faltam. Aí vem o índio. Olha o cruzamento. Não chegou no dinê. Porque um gigante. Kleber tirou outra de cabeça. Aperta o Corinthians. Nenê bateu de longe. Marcos pegou de gatinho. Marcos. Larga na frente o Palmeiras. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Vai pedir a bola para o César Oliveira. Para terminar o jogo. Ele pediu a bola. A pita. Ergue o braço. Aponta o centro de campo. Para o final de jogo. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. No primeiro jogo aqui no Murubi. Todos os jogadores comemoram. O Marcos fica rezando sozinho. Debaixo do gol. É uma vantagem boa. Porque te dá a oportunidade. Três resultados. Vitória. Empate. Até a derrota de 1 a 0. Vamos lá com o César Augusto. Ele está ao lado do herói do jogo. O goleiro Marcos. Marcos recebeu elogios do Dinê. Melhor homem em campo. Um paredão segundo o Dinê. Agradeço a Deus. Só Deus para fazer. Para mim fazer uma partida como essa. E cada defesa que eu fiz. A mão dele estava junto comigo. Então. Eu dedico a Deus. E os meus pais estão lá em oriente. Mãe. Pai. Senhor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.